Bambu Hal e sua propriedade bactericida. Bom dia meus amigos, eu sou Marcelo Queiroz Amorim e hoje eu quero conversar com vocês sobre essa característica, sobre essa propriedade que é simplesmente fantástica do Bambu Hal. Mas antes de eu dar continuidade a esse vídeo, antes de eu falar sobre esta planta aqui que você está vendo, eu quero pedir que você se inscreva no canal para que você não perca nenhum conteúdo. Pois bem meu amigo, vamos lá né. Para quem não sabe né, o Bambu Hal é uma planta que tem inúmeras propriedades medicinais. No caso as plantas bactericidas como o Bambu Hal, são plantas que agem como uma espécie de antibiótico que destrói as bactérias por meio de diversos mecanismos, destruição da parede celular, inibição da síntese proteica, inibição na síntese do ácido fólico, eliminando a bactéria. E o Bambu Hal, como eu já havia falado, ele tem essa ação em relação a bactéria por algum desses mecanismos. Acredito que é uma planta que precisa ser muito pesquisada em relação a isso, mas existe comprovações populares que provam essa característica do Bambu Hal. E falando mais um pouco sobre isso né, eu até lembro que quando eu era criança, sempre que a gente tinha frieira no pé, era recomendado né, passar Bambu Hal. Só que a gente tem que lembrar né, que no caso, as frieiras de um modo geral, na maioria das vezes não são bactérias, são fungos. Mas né, a medicina popular fazia essa recomendação e se via gente, por incrível que pareça se via. Por mais que não fosse bactéria né, fosse fungo, acabava tendo esta mesma ação. Então, essa é mais uma característica do Bambu Hal. Então gente, era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje. Não se esquece de curtir o vídeo, isso é muito importante e vai ajudar bastante a propagar essa informação. Então gente, até a próxima. Tchau.